O que é isso? Mas queria que o amigo jantasse aqui por estas zonas, porque eu tinha aqui uma obra para ter vista. E eu precisava, porque vem o... O engenheiro para fazer isso? Exatamente, mas... Pois, mas é que eu logo à noite tenho o curso de árbitros, meu querido. Logo? Logo, exatamente. E então, e amanhã? Amanhã joga o meu braguinho em casa, com o Enrique, tem que levar a mulher ao futebol. Não, ela despede-me. E então, mas é que o ser engenheiro, o ser engenheiro máximo, faz questão de coisa, porque não sei o quê, porque... Pois. Como é que vamos fazer isso? Não tem nada a ver com o 2, é o número 1, não é? Pois, exatamente. Que é o gerente da caixa, não é? O gerente da caixa, exatamente. Não sei como é que nós vamos fazer isso então, meu querido. É que eu logo não tenho hipótese nenhuma, porque tenho o curso de árbitros e agora estamos quase a fazer exames hoje a 8, não é? Sim, exato. Portanto, não posso, não posso de maneira alguma estar. Amanhã, prometi à mulher que ele vá à bola, portanto... E como é que estamos a ficar apertados? E o almoço? O almoço é capaz de dar, mas o almoço não é assim muito para o clareão? Não, porque depois nós vamos ver uma casa. Ah, está bem. Está bem, podemos então combinar isso? Para o almoço? Para o almoço ir à casa, para o almoço ir à casa. Aí vamos aproveitarmos e iríamos também a mais de dia, consegue-se ver melhor. Pois, exatamente. Está bem, podemos combinar isso para o almoço? E eu agora, agora eu não posso almoçar com um amigo. Pode ir, deve até, pode ser, tem que almoçar comigo e temos que fazer aquele negócio, senão nunca mais resolvamos aquele problema. Exatamente. Olha, estou a ficar sem bateria. E se não está por abaixo, liga-me para o outro, que eu estou no outro. Exatamente, então fica marcado, então eu amanhã, e amanhã a gente vai se encontrar em quê? Meio dia, meia hora, meia hora? É isso, de uma hora. Ok, amiguinho, aqui nesta zona daqui. Eu falo então, está combinado? Está bem, está combinado então. Está, um grande abraço. Obrigado, está bom. Então, o que horas? Ó, o Intendente tem, portanto, tem responsabilidade lá da vida dele de curso. Serviço, sim. E, portanto, ficou amanhã e ele vem almoçar comigo e depois então a gente encontra. Está bem, está combinado. Está certo para você? Está, sim, sim. Ó, Sr. Presidente, dava para logo, a pessoa, esteve a falar com a pessoa novamente e ele ligou-me agora e disse que já dava para logo à noite. A que horas? Portanto, eu 10 horas para as 10h30 eu estava lá como ontem ficou combinado. O seu ligamento, que é para eu estar lá. Exatamente. Está combinado. Até logo, até logo. Ah, obrigado. Até logo, até logo. E aí, amiguinho, estou a chegar. Portanto, você já está a chegar aqui na cidade, não é? Sim, exatamente. Pronto. E eu, então, eu daqui a pouco já estou na cidade olhando, está bem? Está bem, está. Então, é o tempo de eu sair daqui e está lá, não é? Está bem, está, até já. Amiguinho, até já. Até já. E aí, estou aqui. Estou. Estou. Tras igreja. Está pronto. Está comigo. Está. 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 E aí, está.